Neste vídeo falaremos sobre o GPRS, respondendo e explicando a perguntas como o que ele é, qual é a sua melhoria e no final ainda dois bônus, então bora para o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o João Pedro e tenho uma sugestão logo de início para você melhorar a sua vida, mas antes de estipular, escute até o final. A minha sugestão é que você se inscreva no canal, ative o sininho, clique no like, compartilhe o vídeo com os amigos e no final escreva o que você achou do vídeo, além de sugestões, porque assim, além de você ficar cada dia mais sábio assistindo o nosso canal, você também participa dele. GPRS é considerado por muitos especialistas a rede 2.5G, sendo a evolução do 2G, onde ela traz muitas melhorias em relação ao seu antecessor e várias evoluções. sua principal melhoria é possibilitar o acesso aos usuários a uma maior velocidade da internet, porém ainda não chegou ao patamar do 3G. Snake foi meio curtinho, mas o próximo será mais longo e vai valer a pena. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com os amigos e escrever nos comentários o que achou do vídeo, claro, no final dele né. Entre as principais revoluções, há duas principais, que também são as principais funcionalidades que o GPRS implementou. A primeira é a possibilidade de se utilizar ao mesmo tempo os dados móveis, que são a internet, com a ligação telefônica, algo que até agora não era possível. Além dessa funcionalidade, ele ainda permitiu e implementou o acesso imediato e permanente à rede de dados móveis, sendo estes dois os itens principais, e que ainda não estavam presentes no 2G, sendo agora implementados no 2.5G ou GPRS. Caso queira ficar mais informado sobre esses e outros assuntos, eu recomendo fortemente que se inscreva no canal e ative o sininho, pois já postei um vídeo falando e explicando detalhadamente o 1G, e eu me comprometo com vocês a postar uma série de vídeos explicando estas letrinhas, de uma forma fácil de se entender. Mas não age que o canal não é só sobre rips não, eu também postarei coisas que é essencial que você saiba, pois além de você saber o passado, presente e futuro da computação e informática e da tecnologia em geral, além do básico ao avançado, de uma forma simples e intuitiva, você estará aprendendo mais. E o melhor, tudo isso de graça. Basta apenas você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e escrever nos comentários o que você gostaria de ver, além de ter dicas e sugestões. Então, por hoje é só. Fiquei com Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima. E um adendo aqui fora do script. Vocês gostariam que eu falasse e deixar os meus erros na gravação? Porque isso aí, às vezes eu não sei se vocês gostariam ou não. Mas fica... Vocês são... Vocês também fazem parte do canal, então vocês desistem. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma